Hoje nós vamos falar de figuras de linguagem, mas antes eu preciso falar de dois conceitos com vocês. Primeiro vamos falar do conceito de denotação. Denotação é quando você trabalha com a palavra no seu sentido literal, com o seu sentido lá do dicionário, sabe? Além do lado de denotação, nós também temos a conotação. Conotação é quando a gente trabalha com a palavra no sentido figurado, ou seja, no sentido conotativo. Nesse conceito ela pode trazer vários significados. Vamos ver na prática como fica. Aqui é interpretado de maneira denotativa, ou seja, mostra como ele realmente é. Mas quando eu faço um coração com as mãos, significa que está no sentido conotativo, figurado, representando o amor, o afeto. Viram aí? Conotação tem a ver com as figuras de linguagens, e hoje nós vamos estudar apenas algumas. Vamos ver metáfora, comparação, prosopopeia e ironia. Figuras de linguagem, ou figuras de estilos assim também conhecidas, são recursos usados para dar maior ênfase à nossa comunicação, deixando-a mais bonita. São utilizadas tanto na fala quanto na escrita. Com certeza, isso facilitará interpretar melhor os diferentes tipos de textos. Então vamos ver a primeira figura de linguagem, que é a metáfora. É uma comparação de palavras com significados diferentes, mas vale lembrar que o termo da comparação fica subtendido. Veja o exemplo. A vida é uma nuvem que voa. É a mesma coisa de dizer, a vida é como uma nuvem que voa. Existe aí uma comparação implícita. Veja agora outros exemplos. Aquele menino é um gato. Esta frase está no sentido figurado. Não significa que o menino é um gato de verdade, significa que ele é bonito. Seus olhos são duas jabuticabas. É a mesma coisa que dizer que os olhos são redondinhos e pretos. A segunda figura de linguagem é a comparação. Diferente da metáfora, ela tem uma relação de comparação explícita entre dois termos. Por isso, é necessário alguns conectivos. Como, assim, tal qual, entre outros. Veja um exemplo. Seus olhos são como jabuticabas. Através da conjunção como, comparou os olhos com jabuticabas. Veja a diferença. Se eu disser, seus olhos são lindos como jabuticabas. Aqui eu tenho uma comparação. Mas se eu disser, seus olhos são lindos jabuticabas. Aí eu tenho uma metáfora. Viu a diferença entre os dois? Vamos a terceira figura de linguagem, que é a prosopopeia. A prosopopeia, também conhecida como personificação, é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais. Vamos ver o exemplo. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. O jardim olhava? Isso não é uma atribuição de um ser humano? Utilizou a característica do ser humano, que é olhar, para um jardim, que é inanimado. Veja outro exemplo. As árvores pedem socorro. Árvore fala? Não, né? Isso é chamado de prosopopeia. A última figura de linguagem de hoje é ironia. Como você sabe, a ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma. Se eu disser, é tão inteligente que não acerta nada. A palavra inteligente usada na frase está colocada de forma irônica. Significa, na verdade, que não é inteligente. Vamos ver outro exemplo. Bateu o carro? Percebe-se que é um bom motorista. Neste caso, a ironia é para mostrar que ele é muito ruim. E aí, entendeu? Espero que sim. Inscreva-se no canal e dê seu like. E aí, até o próximo vídeo. E aí, até o próximo vídeo. Amém.